Boa tarde aos amigos que acessam o canal aqui é o Agis, a gente vai fazer o unboxing do cartão do São Danderson. Eu perdi meu cartão e a gente vai fazer o unboxing do cartão, chegou hoje. Lá no aplicativo tem um botão de perder e roubo que você faz o pedido do cartão já por lá, sem que você for roubado ou perder você pede por lá. Aqui está o amado, o cartão Santander Free, um dos melhores cartões lá do cartão, que tem a embalagem dele, como é né, chegou o seu cartão Free, acumula R$ 100 em compras a cada fatura e fica devendo ligar, se você comprar R$ 100, você não paga R$ 29,90 por mês, se você comprar R$ 100 por mês. Se você parcelar uma compra de R$ 1.000 em 10 parcela, não significa que você não terá mais que comprar os R$ 100, você terá que comprar, porque só vale os R$ 100 do mês. No caso Santander Free, por que é R$ 29,90 por mês? Porque esse cartão é um cartão gold, bandeira gold, que é aquele cartão douradinho, no caso dele é vermelho, porque é a cor do Santander Free, mas a posição dele é gold, que dá em torno de R$ 386,00, o valor da anuidade do cartão gold, tá certo? Aí depois vem o Platinum, que é mais caro, que é quase R$ 500,00, tem até uns que passam de R$ 500,00. Aí depois vem o Black, o Black é em torno de R$ 980,00 do original e de outros bancos, vai para R$ 1.000,00 e está acertado. Então essa daqui seria a posição de salário de R$ 2.500,00 para cima, que os cartões posicionam a renda da pessoa, no caso, né? Por isso que tem essas posições, tem o Nacional, que é renda de um salário mínimo, aí tem o Internacional, que é em torno de R$ 1.500,00 a R$ 1.800,00, que a pessoa ganha. Aí depois vem o Gold, depois vem o Platinum, depois vem o Black, é assim que funciona. Vamos abrir, aqui está o cartão, o cartão de Santander Free, ele era cinza, transparente, com detalhes metalizados, era bem bonito também antes. Eu até gostava mais antes, era mais bonito antes, mas é esse aqui. Vamos ver o que ele diz. Use seu cartão Free para começar. Desbloqueio no APP, vai ou nos nossos caixas eletrônicos, caso a senha do seu cartão e a chave de segurança não esteja neste material, o envio é feito por SMS ou você receberá pelos correios. Se o seu cartão for uma reemissão ou renovação, o seu ou a senhora permanecerá com as mesmas senhas. Se preferir, altere a senha nos nossos caixas eletrônicos, aí você pode ir no caixa eletrônico e alterar a senha. Vou abrir aqui. Aí aqui está. Com o controle no APP que eu abri, o melhor jeito de gerenciar seus cartões. Baixe, é bem legal isso. O aplicativo AWAY é um aplicativo incrível. Muito bacana. Vou tirar o tacão aqui. Tanto é que na carta já foi, né? Vou mostrar aqui ele. Ele é vermelho com os detalhes de compras. Está aqui. Esse é o famoso Santander FRI. Então, gente, eu tenho uma parceria com o PaxSeguro. Todos os links do PaxSeguro, as máquinas, ficam no meu canal. Quem quiser comprar alguma máquina, é só acessar o link, clicar e realizar sua compra. Continuem prestigiando o canal, dando likezinho, continuem se inscrevendo no canal, se quiser, claro. Veja os comerciais para ajudar o canal. Também tem o link da Máquina Mercado Pago Pro. Todos os links eu deixo na descrição e deixo nas conversas para facilitar e quem quiser comprar as máquinas, é só acessar lá e comprar. Uma boa tarde a todos e estamos juntos. Tchau.